Esta é a quarta vez que Elígia Maiara doa leite materno para o estoque da maternidade Dona Evangelina Rosa. O bebê dela nasceu prematuro com sete meses e a ajuda vai para o filho e também para outras crianças. As meninas passaram lá onde eu estava, aí como eu estava perdendo muito leite, porque meu bebezinho está na UTI, ele não está podendo mamar agora, aí eu vim para aprender a fazer a massagem, para tirar o leite, que eu não sabia, e ajudar, tanto o meu como os outros. Elígia é uma das 30 mães doadoras do banco de leite que tem atualmente em estoque 30 litros, quantidade baixa para a demanda diária da maternidade. Todos os bebês que estão internados na maternidade Evangelina Rosa e que por algum motivo estão em possibilidade de receber o próprio leite da sua mãe, deveriam receber o leite humano pasteurizado. Entretanto, como o nosso estoque encontra-se muito baixo, nós não podemos ofertar a todos. Então nós estamos ofertando àqueles bebês que, pela prematuridade e com extremo baixo peso. Todos os bebês que estão internados na urgência, seja na UTI ou em médio risco, uma média de 50, precisam de leite materno todos os dias e a cada 3 horas. Mas apenas 15 desses 50 bebês que estão em um estado de saúde mais grave estão recebendo leite por causa do baixo estoque. Porque o bebê prematuro, além da prematuridade, geralmente está cometido de algumas patologias. E o leite humano serve como fator imunológico, que ajuda na recuperação desse bebê. Segundo a nutricionista Sinara, doar leite é um ato de amor e pode salvar muitas vidas. Ela vai estar salvando muitas vidas, até porque o leite que ela doa pode ser distribuído entre muitos bebês. Ela explica como as mamães podem ser doadoras. A maternidade facilita a doação. Toda mãe que desejar ser doadora de leite, que esteja amamentando o seu bebê e que esteja sobrando, ela pode entrar em contato com a gente para fazer essa doação. Nós fornecemos todo o kit necessário, que é o frasco de vidro com tampa de plástico, a máscara, a toca. E a gente vai deixar na casa da doadora esse kit necessário, ensiná-la e também faz a coleta do frasco de leite coletado.